Oi, Nicolas, essa casa é tudo ou poteito? Não, no caso, essa casa aqui é um dos nossos trapezistas, né? É o Jonathan. Eu dei uma corrida lá pra ver se a gente conseguia gravar aqui algum trailer. Que casa bonitinha! Eu tô tipo o Crici Silva, posso entrar? Entrando já. Não, é tudo fixo, inclusive, né? A gente tem cozinha aqui, a cama, banheiro, tudo, tudo. A geladeira, é uma casa, é uma casa. É, no caso, a gente costuma dizer que é uma casa mais compacta, né? É uma casa sobre rodas. Tudo que você tem na sua casa, a gente tem aqui. É condicionado, geladeira, fogão, micro-ondas, uma cama, um banheiro. Então, nesse caso, acaba sendo uma casa normal, porém, mais compacta e sobre rodas. Vamos mostrando aqui na live. Tem, então, a cozinha, uma pia com duas cubas. Tem aqui os armários, o micro-ondas. Tem o fogão com forno. A geladeira é maior que a da minha casa. Essa geladeira é, olha, não é pouca coisa. Ela tá meio vazia. Ela tem aquelas duas portas, né? Tem uma cachaça, um leite, um vinho, uma água, um iogurte. Equilibrado, né, mãe? Equilibrado, equilibrado. Aí, aqui tem um espaço de armário que tem uma mala, um aquecedor, tem uma mesinha, ó, com quatro lugares, um ar-condicionado e um sofazão. Um sofá bem grande, vermelho, bem confortável, bem bonita essa casa. Eu tenho uma dúvida, quando a pessoa entra no circo, por exemplo, o circo recebe essa pessoa, como é que ela faz? Ela tem que ter um trailer? O circo concede, no primeiro momento, a casa dele? Ele paga depois? Como é que funciona? No caso do circo, temos a carreta moradia, que é uma carreta com várias casas, né? Ou apartamentos, que a gente fala que acaba sendo um pouco mais compacta. Ah, que é pra quem recém chegou. Isso, pra quem recém chegou ou pra quem não tem a sua própria moradia. Porque no circo tem as pessoas que tem a sua própria moradia, o seu próprio trailer, acaba sendo alguns maiores, outros médios, menores. Só que tem pessoas que não tem o seu próprio trailer, então, nesse caso, o circo acaba fornecendo essa moradia pra essas pessoas. Que é um espaço, é um trailer que tem vários, é menorzinho. Isso, acaba sendo um pouco menor, porém é uma coisa mais provisória, digamos assim.